Olá amigos, é um prazer estar aqui novamente para dar aquela dica bem legal para vocês. Hoje eu quero ensinar para vocês uma pomada caseira tirador. Isso mesmo, se compra tantas pomadas aí no mercado que geralmente não dá muito resultado, né? Mas essa aqui é um poderoso antiframatório que você pode preparar na sua casa e vai dar um resultado maravilhoso. O preparar quase não saiu. Pois é, então você prepara aí na sua casa essa pomadinha tirador. Está com dor de astrite, bateu, caiu, machucou? Passa isso aqui, só não pode passar em ferimento, tá? Eu tenho aqui, sabe a cânfora? Aqui eu tenho a cânfora já amassadinha, você encontra ela em pó já, viu? Porque tem aqui esse tabletinho de cânfora, mas você encontra ela em pó. Aqui tem 50 gramas de cânfora em pó, ó, 50 gramas. Aqui eu vou colocar junto gengibre em pó, uma colher de sopa, mas bem cheia mesmo, assim, de manhã, ó. Então, aqui, ó, e vou misturar isso aqui, ó. Gente, isso aqui para aliviar a dor é uma coisa fantástica. Depois eu vou dar uma dica aí para vocês, para usar essa pomada, a forma de usar, que você não acredita o efeito que dá isso aqui. Olha, eu vou pegar aqui, ó, vaselina, aquela vaselina sólida, ó. Eu vou colocar mais ou menos duas colheres de sopa, ó. Minha colher é pequena, porque aqui, realmente, para entrar aqui, ó. Então, eu vou pôr três, que dá mais ou menos duas colheres de sopa. Aqui eu tenho óleo de copaíba, que é um poderoso anti-inflamatório. Eu vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa bem cheia também, ó, de óleo de copaíba. Castanha da Índia, que isso aqui também é bom para dores nas pernas, aquele cansaço. Até varizes também pode usar. Uma colher de sopa, ó. Óleo de alecrim, uma colher de sopa. E óleo de sucupira, uma colher de sopa. Se precisar de mais óleo, pode colocar. Mas tem que ficar numa textura assim, ó. Quer ver, ó. Mexer isso aqui, ó. Tem que virar uma pomada mesmo, ó. Dá certinho, gente, ó. Olha aqui. Como fica a nossa pomada. Ó. Olha aqui. Ó. Nossa, o cheirinho aqui é maravilhoso. Você não encontra uma pomada dessa pronta no mercado. Olha. Olha essa pomada. Então, se você está com dor, uma dica aí. Você pega o gengibre em pó. Pode ser duas colheres de sopa de gengibre em pó. Ou pode ser um pedaço bom de gengibre, mais ou menos assim. Um pedaço do tamanho da sua mão. Corta. Ferve num litro de água. Deixa cozinhar bem mesmo. Depois, pode tomar uma xícara de chá duas vezes por dia. Reserva duas xícaras. Toma duas xícaras de chá duas vezes por dia. E faça a compressa com o restante, mas bem quente, no local da dor. Fez a compressa bem quente, passa essa pomadinha poderosa, tira dor. Olha, essa pomada tira dor, lógico que tem um monte de pomada pronta no mercado. Mas com essa qualidade e com esse efeito, você não encontra. É melhor você preparar em casa, depois você não encontra o efeito. Mas faça dessa forma que eu estou te ensinando. Com pressas bem quente, no local das dores, de chá de gengibre. Toma duas xícaras de chá de gengibre bem morninho, duas vezes por dia. E passa essa pomada nas dores três vezes por dia. Pomada tira dor. Se tem alguma dúvida, quer entrar em contato com a gente? Quer pedir qualquer informação? Ah, eu não consigo encontrar aqui na minha cidade esses produtos, André. Como é que eu faço? Liga para cá. Nós mandamos para vocês, para qualquer lugar do Brasil. Não só isso aqui, mas qualquer tratamento natural que você queira fazer, é só entrar em contato com 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Não quer ligar? Quer mandar uma mensagem? Pelo WhatsApp? Manda! Para 011-991-62-9753. Você já conhece o meu canal no YouTube? Ainda não? Entra lá! Só colocar canal André Rezende e se inscrever. Olha, espero que você tenha gostado. Se você está aí sofrendo com dores, dá uma aliviada nessas dores. Compressa de gengibre bem quente, chá de gengibre e a pomada tira a dor. Um abraço a todos e até a próxima!